é só a água tá cheio lugar mais fundo aqui tá dando a média de uns 50 centímetros e aí o mais fundo é aqui ó mas tem que se vir tem que vir mais para esse lado aqui ó olha a água tá onde está a água aqui ó